Vamos fazer a numerologia? Para 2024 é super fácil, você vai pegar o seu dia, mês e 2024, ó, eu fiz o mês, o meu, ó, 22 de setembro 2024, você vai somar, ó, no meu caso deu 2055, que deu 12, todo número maior que 9, você vai desdobrar, no meu caso deu 12, 1 mais 2, 3. Vamos ver o resultado? Faz o seu aí, depois você conta nos comentários, tá bom? E a tua numerologia deu número 2, é o ano que a sementinha vai começar a dar raiz, então tenha paciência, faça amizades, não fique tão fechado, tente fazer parcerias e para de brigar.